Olá, salve, salve! Começando mais um Estação Cultura Drops. Dando sequência ao projeto iniciado em 2020, Dudu Sperb está lançando em todas as plataformas digitais de música o seu segundo EP com composições autorais. Em Dudu Sperb Vol. 2, o músico traz três canções compostas em momentos diversos da carreira, reforçando parcerias e valorizando encontros. Na verdade, compõe já há bastante tempo, mas eu nunca tinha mostrado esse material. E eu, na verdade, tinha dúvidas em relação a como eu ia mostrá-lo, arranjá-lo, enfim. Quando eu conheci o Marcelo Stivalet, que é esse músico violonista que está focando comigo, de cara, a parceria se mostrou muito profícua, muito produtiva. E essa ideia de dois violões, realmente, eu gostei muito, eu fiquei muito contente com o resultado disso. Então, a gente continua com essa formação, são dois violões. Eu faço violão base, ele faz um violão solo e voz. criou uma identidade para o trabalho que eu gostei bastante. Então, essa coisa do Marcelo ajudou em dar uma cara para as canções. Mas, de fato, tem canções muito antigas e tem outras mais recentes, desde praticamente o começo dos anos 90 até agora. A interpretação, na verdade, sempre é o meu grande foco, seja da maneira que for, seja com pontos, seja cantando. E esse lançamento de agora é muito interessante, porque são três canções. E uma delas eu convidei a Gisele Desante, que é uma cantora aqui de Porto Alegre, radicada agora em São Paulo, para fazer um duo comigo. Então, vai ter, novamente, o Marcelo tocando comigo as três canções, fazendo violão solo. E, numa delas, então, a participação da Gisele, que é uma canção com uma pegada um pouco mais pop. está muito interessante, estou muito contente na maneira como esse trabalho está se formatando, está se produzindo. Acho que é simples, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma força, ele tem uma coisa bonita. Se um dia ela me deixa Se um dia ela não voltar Se um dia ela não voltar